Eu decidi fazer esse vídeo depois de assistir horrorizado a vídeos dos mais recentes shows do Ace Frehley, um negócio simplesmente inacreditável de tão pavoroso, e eu vou falar a respeito disso aqui nesse vídeo e vou contar tudo, presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quem é muito fã do Kiss, a ponto inclusive de acompanhar intensamente a movimentação até mesmo dos ex-integrantes da banda, essas pessoas vêm sentindo uma enorme tristeza e até mesmo vergonha alheia com os vídeos espalhados aí pela internet mostrando as mais recentes apresentações do Ace Frehley pelos Estados Unidos. É realmente constrangedor assisti-lo tendo a presença de palco de um guitarrista bêbado, embora ele garanta que está sóbrio há muitos anos. Isso é ele que tá falando, né? E quando você vê esses vídeos, cara, você vê o Ace Frehley tocando completamente desconectado do andamento ensaiado previamente com a sua ótima banda de apoio, e o que é pior, solando de qualquer jeito e cantando como se ele tivesse acabado de acordar às cinco da manhã com oito daqueles sapinhos coloridos, venenosos da Amazônia dentro da boca, cara. É um negócio impressionante, cara. E a banda, a ótima banda de apoio, inclusive, cara, tendo que se virar pra manter tudo com um mínimo de dignidade e ainda tentar consertar a péssima performance do patrão. Isso em canções do Kiss e da errática carreira solo do Ace Frehley. Você pode procurar aí esses vídeos dos shows mais recentes, você vai lá no Google e põe assim, ó, Ace Frehley Live 2023 e você vai comprovar tudo o que eu estou dizendo nesse vídeo e vou dizer. É um show de horrores, cara. E ainda ele tocando pra plateias de 50, sem testemunhas, né? 100, uma centena de testemunhas, sendo que meia dúzia ainda tem a coragem de gritar e aplaudir quando ele termina uma canção e começa a outra. Aliás, já faz muito tempo que o Ace Frehley no palco representa o tipo de patuscada de artistas decadentes, cara, que ainda se julgam relevantes. Mesmo sabendo que eles estão entregando um show horrendo, esses artistas, cara, eles agem como se eles estivessem acima do bem e do mal perante as críticas, julgando que a simples presença deles no palco já basta pra deixar os seus fãs botocudos e extasiados. E olha que no caso do Ace Frehley tem muito fã de miolo mole que se contenta apenas com isso mesmo, cara. Para uns poucos artistas, envelhecer é uma arte. Para a maioria, é um processo de decadência inevitável em todos os sentidos. Agora, no caso do Ace Frehley, essa decadência atinge patamares de constrangimento em escala intergaláctica. E eu falo isso com propriedade, porque eu acompanho o Ace Frehley desde o início da sua trajetória com o Kiss, desde o momento em que o primeiro álbum do grupo foi lançado e chegou aqui do Brasil em 1974, cara. Pra você ter uma ideia, eu furei o meu LP nacional de tanto que eu ouvi, passei pra frente pra pegar o CD e depois eu passei o CD pra frente pra pegar essa edição aqui, ó. Espetacular, cara. É uma edição em SHMCD japonesa e tem um som inacreditável. E agora eu tô atrás da edição original americana desse LP. Mas isso aqui, essa é outra história, né? Deixa eu mostrar pra vocês essa edição aqui, ó. Vale a pena. Cara, isso aqui é demais, meu. Ela, na verdade, imita o CD, ó. Tá vendo? E vem aqui, ó, mostrando a tecnologia. Essa tecnologia de SHMCD, cara, é um negócio inacreditável. A impressão que dá é que você tá ouvindo um outro disco e, evidentemente, muito mais legal. Uma hora eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que eu venho acompanhando desde a época do Kiss e também venho acompanhando a carreira solo dele, cara, que tem pouquíssimos momentos altos e tem muitos momentos baixos. Desde esse primeiro disco do Kiss, cara, eu comprei todos os álbuns do Kiss, todos. Incluindo, evidentemente, todos em que ele teve a participação dele, cara. Inclusive, pra ter uma ideia, eu tenho até, ó, já mostrei aqui, né? Ó os Alives aqui, ó. Os Alives todos originais, o Destroyer, o Rock'n'Roll japonês, aquele que eu encontrei entre anos. Aqui, na verdade, ele não tá tocando, mas tá na capa. Mas, enfim, eu venho acompanhando isso desde sempre. E eu posso afirmar pra você, com certeza, porque tem algo nesses discos do Kiss que nunca falhou, a cada disco que a banda lançava e lançou com o Ace Frehley, pode ter certeza que a música do Ace Frehley é sempre a melhor. A melhor em todos os aspectos que você pode imaginar. E essas músicas ficaram ainda melhores, cara, quando o Ace Frehley passou a botar a voz dele meio rouca, meio bêbada, a partir da espetacular Shock Me. Até mesmo os discos considerados pelos fãs e pelos críticos como menores da carreira da banda, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. São discos, inclusive, que eu adoro. O Dynasty, ou Dynasty, cada um fala de um jeito, o Unmasked, o The Elder, que também é que eu gosto pra caramba, ele é meio mal gravado, mas eu gosto também, essa aqui é uma edição em SHMCD. Mas enfim, mesmo nesses discos, cara, sempre a melhor faixa é a que tinha o Ace Frehley, cantando, compondo, whatever. As canções dele sempre se sobressaem, cara. Eu nem vou citar o quanto o primeiro disco solo dele era tão superior aos dos seus companheiros, amigos de banda, porque aí já seria covardia. Aliás, meu amigo e minha amiga, eu vou dizer uma coisa pra você, tudo que você precisa saber a respeito de cada um dos álbuns que o Kiss gravou, os detalhes de bastidores, de gravação, você vai encontrar, sabe onde, meu amigo? Você vai encontrar aqui, nessa caixa. Nessa caixa. Por quê? Porque é nessa caixa que tem um dos livros, a caixa das belas letras, claro, tem um dos livros mais espetaculares de todos os tempos, que é esse aqui, ó. Kiss, por trás da máscara. Que, apesar de ser a biografia oficial autorizada, ela não esconde nada, não é daquelas biografias chapa branca, não. Muito pelo contrário, cara. Porque tem depoimentos de todos os integrantes da banda, de toda a equipe que trabalhou com eles e comentários de todo mundo, faixa a faixa de álbuns que vão até o Psycho Circus. Cara, esse livro é inacreditável, bicho, porque assim, os caras contam umas barbaridades que ninguém desconfiava, então assim, não é nada chapa branca e dentro dessa caixa, que aliás, já tá se esgotando, vem um copo personalizado, ó que coisa, olha que legal, um copo personalizado, vem marca texto, personalíssimo, tem a discografia da banda, olha aqui, olha que legal, ó, ó que tem, tem fotos, olha que legal essas fotos, olha que legal isso aqui, muito legal, muito bacana e tem, cara, uns adesivos. Ó, sensacionais e tem umas fotos, cara, exclusivíssimas, ó, Peter Criss, olha aqui, ó, o Dean, o Ace Frehley, né, o Paul, todo mundo no auge e essa caixa é maravilhosa e você pode adquirir essa caixa com um desconto incrível, você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. O que você tem a fazer é o seguinte, cara, é clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link correspondente e você, na hora de finalizar a compra, você vai colocar um cupom exclusivíssimo, que é REGISQUIS, tudo junto, e aí você vai adquirir essa caixa incrível, com esses produtos sensacionais e esse que é um dos livros, repito, mais espetaculares que eu já li até hoje, cara. Não perca essa oportunidade, mas não esquece, tem que colocar o cupom exclusivo REGISQUIS, tudo junto, tá bom? Você não vai se arrepender, você vai me agradecer depois de ter adquirido isso aqui, ter lido e usufruído dessa caixa, que é sensacional. Mas aí, meu amigo, minha amiga, você que conhece a história da banda, você sabe que depois dessa primeira fase, né, com o Ace Frehley, você já sabe, ele foi expulso da banda e aí ele fez uma carreira solo que, pra mim, beirou o patético com o seu Freelance Comet, aí depois ele voltou pro Kiss trocentas vezes pra ser expulso poucos meses depois de cada uma delas, você tá entendendo? Bateu boca recentemente com o Gene Simmons e com o Paul Stanley, né, aquela papagaiada toda que você já sabe. No final daquela confusão toda, entre os dois feudos dentro da banda, né, o Gene e o Paul de um lado, né, e o Ace com o Peter Cris do outro, que inclusive a gente só veio saber detalhes depois, muitos anos depois do que aconteceu. Então, toda aquela confusão levou o Ace a cumprir parcialmente o que ele havia dito pro Gene e pro Paul quando ele foi expulso da banda pela primeira vez. Ele disse que saiu, né, em 82. Ele falou que ele ia começar uma carreira solo e que ele ia vender milhões de discos. E quando eu falo parcialmente, é porque só a primeira parte dessa bravata funcionou, porque a segunda absolutamente não aconteceu. O Ace, ele achou que todo fã do Kiss ia comprar os seus discos solo. E não aconteceu. Aliás, ele quebrou a cara e foi de um modo muito feio, porque ninguém na época queria assinar contrato com ele, tanto pelo perfil de confusão ambulante que ele carregava, tanto pelo material fraquíssimo que ele apresentou naquela época nas demos, que foram entregues pra todas as gravadoras, todas as gravadoras importantes da época nos Estados Unidos, cara. E o fato de que ele só conseguiu um contrato com um selo pequeno, um selo de metal, que era o Megaforce, né, que usava o esquema de distribuição na época da Atlantic, o fato de ele só ter conseguido esse contratinho com esse selo, diz muito a respeito de como o ex-frela era considerado naquela época. Como se a gente fala no futebol, cara, o Ace naquela época, ele tava jogando com a camisa de Esquiz. E tudo isso que aconteceu, cara, foi culpa dele. Porque ele optou por mudar o seu som natural, cara, e a sua maneira de compor, cara. Por quê? Pra se adequar àqueles padrões de hard rock americano farofento que estavam vigentes na primeira metade dos anos 80, cara. Assim que ele começou a carreira solo dele em 1984. Ele mudou. Eu tenho alguns amigos que são fãs xiítas que ficam absolutamente indignados quando eu digo que o primeiro álbum do Ace Frehley já em carreira solo fora da banda, o Freely's Comet, é uma pura imitação daquela sonoridade que buscava ardentemente tocar nas rádios americanas. Com exceção de umas três músicas que eu considero diferenciadas dentro daquele disco. Que era Calling to You, Love Me Right e tinha Rock Soldiers, tá? Sendo que o resto, cara, era de uma mediocridade surpreendente pra quem nunca esqueceu o álbum do cara de 1978 e as músicas que ele compôs no Kiss. Na época, nem mesmo a produção do velho amigo dele e do produtor celebrado, o Eddie Kramer, foi capaz de trazer brilho ao material que era muito fraco. Obviamente que as festas que o Ace Frehley fazia originalmente predominaram e muita maizena do Satanás, muita birita, rodo e tudo isso foi determinante pra que a própria carreira solo dele passasse, ou melhor, continuasse a incorporar tudo aquilo que foi motivo pra ele ser tirado do Kiss. Aí, posteriormente, assim, os mesmos discos iam sendo lançados, só que só mudava a capa e o título, praticamente. O Second Sighting, de 1988, o Trouble Walking, de 1989, um disco mais fraco que o outro e insistentemente copiando todas as bandas que tinham o som deles tendo o Kiss como referência. Só que eles não sabiam usar. E, provavelmente, cara, o Ace, ele não sacou, cara, que ele precisava solucionar o que os publicitários chamam de a dor que os antigos fãs do Kiss sentiam num cenário carente de boas canções, cara, como exatamente ocorreu na sua ex-banda nos anos 80. O Ace ficou muito acomodado e ele abriu mão, cara, daquela energia sonora, daquele encantamento visual que tão bem tinham sido trabalhados nesse disco aqui de 1978. É claro que o Ace em carreira solo ele não ia precisar apelar pra performances teatrais e usar maquiagem e ansiar por uma popularidade que o levasse de volta às grandes arenas na carreira solo. Não precisava disso, cara. Bastava que ele tivesse criado um repertório bacana com umas canções, umas ótimas canções. Bastava que ele tivesse criado algo que precisasse, que mostrasse uma potência raivosa, mas que penetrasse aquela camada de saudade dos fãs do Kiss, cara. A salvação dele, de uma certa forma, aconteceu quando aqui, ó, cadê? Quando eles soltaram o acústico de 1996, né? E principalmente quando houve aquela volta da formação original com maquiagem e tudo, aquela coisa toda que você já lembra. A criançada, na época, continuou a ser influenciada pela figura do Ace Frehley e pelos patrões, né? Mesmo quando esse disco que irregular foi lançado em 1998, o Cycle Circus, tá? Que eu tenho essa edição aqui, ó, holográfica. E, mais uma vez, como eu te falo, a faixa mais legal desse disco é do Ace Frehley, que é Into The Void, que é a única música desse disco que o Ace tocou realmente, cara. Então, evidentemente que você ouve o disco, tava na cara, que o envolvimento dele tinha sido mínimo, cara. Algo que depois a gente ficou sabendo depois que ele saiu de novo. Inclusive, tá explicado em detalhes aqui no livro. E, evidentemente, que ele tinha perdido aquela chama de... Aliás, assim, nesse disco, pelo contrário, deu pra ver que ele não tinha perdido aquela chama de ótimo compositor dele. Só que ele não colocou isso em prática. E quando eu falo isso, é no prosseguimento da carreira solo dele, cara. E por quê? Bom, você sabe, ele foi mandado embora do Kiss depois da turnê do Psycho Circus. Por quê, cara? Porque ele não aguentou aquela rigidez ainda mais exasperante que reinava nos shows da banda, onde você precisa ter um profissionalismo ainda mais alto, né? Pra lidar com pirofagia, truques de marcação de cena, fumaça de guitarra, não sei o quê, blá blá blá, aquela coisa toda, aquelas outras distrações. Então, só que pro Ace, tudo aquilo voltou a ser chato, a ser entediante e pior, a ser irritante. E a interação constante com o público, né, nos shows de toda a banda, se dava por parte do Ace, cara, apenas quando a bebedeira dele extrapolava a ponto dele comprometer, inclusive, a marcação dos shows, a pontualidade e a qualidade do som dele, cara. Nada daquilo tinha a ver com aquela espontaneidade meio bagaceira que o Ace sempre teve com a banda nos anos 70, cara. Por isso que ele foi demitido de novo em 2001. E aí demorou muito pro Ace voltar a ser minimamente representativo, vamos dizer assim, num cenário que ele mesmo tinha contribuído pra criar, como quis. foi quando o velho Ace Frehley resolveu parar de beber e parar de usar a maisena do capeta. Bom, isso é o que pelo menos ele diz, né? E se isso fez bem pra saúde pessoal dele, beleza. Pena que acabou estragando a criatividade dele, estragando de uma maneira incrível e piorando ainda mais as performances do Ace ao vivo, cara. O primeiro sinal dessa, aliás, o primeiro sinal terrível dessa fase sóbria surgiu, cara, com um disco fraquíssimo chamado Anomaly de 2009 que tem uma capa medonha. Nesse disco o Ace Frehley já dava sinais de cansaço criativo, cara. Mas eu tenho que confessar que eu não tava preparado pro disco que veio depois, cara. Que um disco pavoroso chamado Space Invader que tem uma capa absolutamente vagabunda que parece ter sido tirada de algum desenho de caderno escolar, assim, de um headbanger, de um metaleiro espinhudo de 15 anos de idade, cara. Eu custo acreditar, inclusive, que essa capa foi feita exatamente pelo Ken Kelly, que foi o mesmo que desenhou as capas icônicas do Kiss, cara, nos anos 70, cara. Mas isso é outra história, isso é outro papo. E foi justamente essa queda absurda de qualidade que continuou a marcar a carreira do S. Frelin quando ele lançou também um outro disco muito fraco chamado Spaceman em 2018 e também nos dois discos de covers que ele gravou, aliás, discos que ele gravou absolutamente contra a vontade, o Origins volume 1 de 2016 e o Origins volume 2 de 2020. E ele gravou contra a vontade por quê, cara? Porque ele foi pressionado pelo empresário dele e pela pequeníssima gravadora para que ele aumentasse as vendas, cara, porque os discos dele autorais não vendiam. E, infelizmente, essa decadência, ela se torna notória nos shows que ele vem fazendo atualmente para vergonha alheia geral. isso sem contar os ataques pessoais recentes ao Gene Simmons e ao Paul Stanley igualmente constrangedores, ameaçando denunciar que o Paul Stanley é bissexual, que o Gene Simmons esteve enrolado com processos de assédio, acusando o Gene Simmons de assediar a mulher dele, que era uma verdadeira baixaria total, cara. E isso culminou exatamente nesses shows ridículos que o Ace Frehley vem fazendo agora. Pois bem, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo lamentavelmente com o Ace Frehley. Aqui nos comentários, assista aos vídeos que tem aí na internet a respeito desses shows que ele anda fazendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Coloca aqui nos comentários o que você acha desses vídeos. O que você acha que aconteceu com o Ace Frehley? E também, evidentemente, não esqueça de visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais e clicar aqui embaixo no nosso clube de membros VIP e claro que você não pode de forma alguma deixar de adquirir essa caixa sensacional com esse livro maravilhoso que é o Por Trás da Máscara, um dos livros mais incríveis que eu já vi e tem um monte de acessórios espetaculares, tá bom? Então é isso aí, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e a gente se vê muito em breve aqui no Camo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!